De tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz, se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Mas eu juro que eu não faço nada da cadeia e é quanto eu costumo Mas se eu tiver na rua e ela de mão andada, quanto o cara é louco de ciúme E eu contente com as malvadas, achando que era o tal E me aparece essa coisinha E dê agora seu telefone, a gente se liga Eu quero te levar pra onde dá um frio na barriga Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade, já dá pra brincar de fazer bem Como a pista é linda da roda gigante, é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé Milabir, no paquete de pressões, foi que ela virou mulher Dá forte, menina pega a boneca e bota